Gente, hoje eu vim falar de favoritos de 2017. Aqueles produtinhos que ganharam meu coração no ano de 2017 e quem sabe vão estar no de 2018. Eu separei, gente, só maquiagem porque tinha muito produto e se eu colocasse produto de corpo, de cabelo, ia ficar grande. Então se vocês quiserem vídeos de favoritos de cabelo e corpo e unha, esse tipo de coisa, deixa aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. Mas hoje é só produto de maquiagem. E bora começar aí que tem um monte de coisa pra mostrar. Gente, não vou colocar em ordem porque tem bastante coisa aqui. Então eu vou pegando e vou mostrando pra vocês. De paletinha de iluminador, gente, na verdade de iluminador eu escolhi quatro produtos que me surpreenderam esse ano. Dois produtinhos são unitários. Esse iluminador da Ruby Rose aqui, ó, que é esse lindo aqui, foi um dos que me surpreenderam bastante. Esse daqui é na cor 01. Gente, isso daqui é tipo baratinho e é maravilhoso. Eu amei ele. Achei que ele dá um glow lindo na pele e eu tô louca de iluminador. Então foi um dos meus queridinhos. Outro produto que me surpreendeu esse ano foi o da Max Love na cor 01, gente, ó. Ele tem essa cor linda aqui. E também foi um dos meus iluminadores que eu usei mais, assim, neste ano, tá? E duas paletinhas que fizeram meu coração aí balançar. É a paletinha da Ruby Rose. Essa daqui é a Glow Your Skin, que tem resenha dela aqui no canal. E a Ultra Pro Glow da Revolution Makeup, que também tem resenha dela. Gente, são duas paletinhas, uma importada e uma nacional. Que, assim, eu fiquei chocada com o tanto que é boa, com a qualidade, com o preço. Então valeu muito a pena. De pó, gente, eu escolhi dois produtinhos. Um que ganhou meu coração esse ano foi esse pó translúcido HD da Vult, que vem nessa embalagenzinha assim, ó. Gente, tô apaixonada por ele. Pra usar tanto em make profissional quanto em make pessoal mesmo, em mim. É muito bom, ele não marca tanto a linha de expiração, porque ele é bem fininho. Então é um produto de qualidade que vale a pena. E outro produto que eu amei e usei muito esse ano foi essa paletinha aqui, ó. Da Ruby Rose, com nove cores de pó facial. Gente, é vida essa paleta. Quem não quiser comprar paleta porque não usa todas as cores, vende unitário. Então é uma dica mara da vida. De blush e contorno, eu escolhi um de cada, gente, que tinha muita coisa pra mostrar. Se eu ficasse aqui, eu ia ficar mostrando até amanhã. Mas os que mais me chamaram atenção esse ano foi esse mosaico aqui da Vult, que eu uso bastante. É aquele rosa normal, ó. Que é aquele assim. Eu gosto muito dele porque você consegue pegar algumas cores mais claras, ou misturar tudo. Então, também tem o outro desse que dá muito bem de contorno, que é a outra cor. E um que eu amo real oficial é esse bronze opaco aqui, ó. Da Vult também. Olha o estado do meu. Gente, sou apaixonada por ele. Não trocaria por nada. É um produto que se acabar, eu compro de novo. Entrou nos meus melhores de 2017 aí porque já é amor. De corretivo, separei dois. Apesar de serem iguais, tem funções diferentes. Esse daqui é o da Ruby Rose, a cor 4, que é aquele meio salmãozinho, que eu uso antes da base pra dar uma iluminada e corrigir um pouquinho a minha olheira. E o da Ruby Rose, de cor normal, que é o L1. São dois produtinhos que eu não vivo mais sem, gente. Não tem importado quem entre no lugar deles, gente. Amo real os dois. Super baratinho. Indico muito. De bases, farei três bases. Uma super baratinha, que é a da Ruby Rose, que esse ano eu usei bastante. A minha cor é L2 com L4 misturada. Gente, isso aqui custa nem 12 reais aqui em Ribeirão. Então vale muito a pena. É uma base de cobertura alta, de média alta, que eu gosto muito. A outra base nacional também que roubou meu coração esse ano é a base de efeito mate, líquida de efeito mate da Vult. A minha cor é beige 03, não essa daqui, que essa aqui é 01, mas eu uso a 03. Gente, ela deixa uma pele linda. Ela deixa um mate, mas não super seco, sabe? Então eu gosto bastante. E de base importada que rouba meu coração todos os anos, entrou até num vídeo de produtinhos caros que valem a pena, é a Studio Fix Fluid da MAC, que eu uso em cliente, eu uso em mim. É uma base que deixa todas as peles maravilhosas, gente. Ela dá quase em todas as peles. Eu gosto de usar ela tanto em mulher nova, quanto em pele madura e em tudo, gente. Amo essa base real. De pincel esponjinha, eu vou favoritar dois que me surpreenderam bastante, que foi essa coleção da linha Max, da Macrylan. Todos os pincéis dos últimos lançamentos da Macrylan desse ano de 2017. Gente, arrasou. Amei muito. Acho que valeu super a pena esses kits. Vale a pena, é barato. E essa base aqui, ó, essa base, olha a louca. Essa esponjinha aqui que eu uso pra aplicar base, gente, é a da Rica. Também, tipo, custa 20 reais e, tipo, faz a vez dela. É mara, gente. Sem falar na Beauty Blender, que já virou favorita da vida. Mas de nacional, essa daqui pra mim é a melhor até hoje. De sombra, gente, separei quatro coisas. O primeiro é o pigmento, que na verdade não é só essa cor. Eu gosto de todas as cores dessas asas de borboleta aqui da Bittarra, tá? Essa daqui é a 232 Diamond Glitter, que é essa que eu tô usando. Mas, gente, amo todos. O 104, o 107, todos são perfeitos. Indico muito e tem um preço muito bom. De paleta baratinha, com certeza eu vou favoritar, assim, no ano todo. Essa daqui da Belly Angel, que é aquela de 28 cores. Que ela tem uma pigmentação perfeita. Ela é boa e barata. Deve custar uns 20 reais essa paletinha. E, gente, vale a pena real, tá? E duas paletas importadas, que eu comprei... Comprei, na verdade, faz pouco tempo. Faz, acho que uns dois, três meses que eu tô com elas. Por aí. Acho que foi fim de setembro, alguma coisa assim. Mas que se tornaram favoritas, que elas me surpreenderam muito. Essa daqui da Huda, que é a Rose Gold Edition. Gente, isso daqui é a perfeição de uma paleta. Ela tem sombras opacas, tem brilho, tem preta, tem sombra marrom que dá com tudo. Tem esses brilhos aqui que são incríveis. Sério, me surpreendeu muito essa paleta. Uma paleta que eu nunca me arrependeria de comprar, porque dá pra fazer vários tipos de make. E outra paleta que me surpreendeu é a Naked Heat, gente. Gente, essa daqui, ó, ela me surpreendeu muito. Eu fiz uma make de Natal pra vocês usando ela. E, gente, ela tá bem diferente das outras Naked. Tá muito melhor a pigmentação das sombras. Ai, tá incrível. As cores, pra mim, foi a melhor Naked que já existiu até hoje. Ela é incrível, amei real, oficial ela. Tipo, é amor. De cola de cílios que me surpreendeu muito, tanto pra usar profissionalmente, como pra usar em mim mesmo. Essa cola aqui, ó, da Atelier Paris. Isso daqui, gente, você cola os cílios e não tira nunca mais, porque é perfeição. Dura muito. Ela cola rápido. Ela fica, tipo, não deixa os cílios saindo aqui, sabe, no comecinho. Então, gente, fiquei apaixonada pela qualidade dessa cola. De produtinho multiuso, que me surpreendeu bastante esse ano, foi o Duraline. Eu comprei ele, acho que no meio do ano, mais ou menos. E, gente, eu achei que não ia dar pra nada isso daqui. Mas se eu uso uma gotinha pra dissolver, principalmente no delineador em gel, ele, tipo, é real, oficial, meu queridinho. Ele funciona pra aplicar junto com base, pra dissolver, delineador em gel, sombra, ai, tudo. E outro que faz parzinho com ele, que eu uso muito junto com ele, é o delineador 77, que é aquele delineador preto da Inglot que todo mundo fala. Gente, isso daqui ninguém fala dele à toa, não. Porque o negócio do bichinho é bom e amo ele, gente. Se tornou meu favoritinho. E, por último, agora, gente, um batom. Na verdade, não é um batom. São vários, tá? Eu, inclusive, tô com um da linha Sereísmo, que foi as últimas cores que lançaram. Assim, foi as primeiras cores do Sereísmo que lançou, né, a pessoa fazendo confusão. Mas foi uma das últimas cores, assim, que eu amei, real, diferentona. Que a Bruna tá arrasando nos lançamentos. Mas eu peguei esse daqui, ó, que são os batons da Bruna Tavares. Tanto da linha Bruna Tavares, quanto da Pausa Pra Feministas. Gente, isso daqui põe muito batom gringo no chão. Porque, hoje em dia, nem me interessa tanto em comprar batom gringo, sabe? Eu prefiro muito mais comprar as cores dela, porque ela arrasa nos lançamentos. Gente, vale a pena, tá? Então, é isso os meus favoritos de 2017. Dei uma separadinha aí nas coisas, pra vocês verem os produtos que eu gostei mais, que eu usei mais esse ano. Me conta quais foram os seus favoritos de 2017 aqui. Enche a gente de like, pra saber que vocês estão gostando do vídeo. E se inscreve aqui no canal. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!